Olá pessoal, vamos fazer nossas tarefas? Então vambora! Vamos lá, introduzimos na última aula que foi enviada o vídeo, nós fizemos a introdução do novo conteúdo, a gente entrou no módulo 4 e a gente está falando sobre o continente africano, um dos maiores continentes do mundo, um continente além de grande, ele tem alguns contrastes e conflitos e se torna cada vez mais interessante conhecê-lo. A gente falou sobre algumas características físicas dele e deixamos um exercício para vocês fazerem e agora a gente vai corrigir esse exercício, ok? Vamos começar com a correção, depois a gente passa para a nova etapa do nosso conteúdo. Bom, página 362, correção do exercício que fala sobre África. Primeira questão, está trazendo um texto e uma imagem. de um dos rios que tem no continente africano. Vamos lá, para ler e fazer a questão. Leia o texto a seguir e observe a fotografia. O rio Ocavango nasce nos planaltos angolanos, próximo ao oceano Atlântico, mas corre em direção ao interior do continente. Diferentemente de outros rios que deságuem nos oceanos, seu percurso termina na depressão do Kalahari. Nessa região, as águas do Ocavango alagam uma vasta área, o delta do Ocavango na Botsuana. Então, aí está o delta do Ocavango na Botsuana. Esse delta significa que é a foz do rio, onde o rio deságua, é o final do rio ou o encontro do rio com outro rio ou o encontro do rio com o oceano. A gente viu nos estudos sobre o continente africano, falando principalmente da parte física, que o continente africano tem como característica a região mais próximo do litoral, ou faz pelo menos essa proximidade, o relevo é mais elevado e na região do interior o relevo é mais baixo. Então, ocorre que muitos rios no continente africano correm da parte próxima ao litoral para o interior, ao contrário do que normalmente se vê em vários lugares ou do que a gente está acostumado a falar, que a maior parte dos rios vão em direção aos oceanos. O snyting do interior vai em direção ao oceano. Então, na África, ele tem essa característica. A característica do relevo é ter a maior quantidade de planalto nas bordas, nas proximidades do litoral ou da costa, e as planícies estão mais próximas, ou até depressões, estão mais próximas do interior, estão mais para o interior do continente africano. Então, ocorre isso com alguns rios, como ocorre com o rio Ocavango. Então, vamos fazer a questão. Por qual motivo muitos rios no continente africano ocorrem em direção ao interior? Assim de responder, né? Então, ocorre porque a maior parte do relevo africano está próximo da costa, próximo ao litoral, e as partes mais baixas do continente estão para o interior, que pode ser aí a planície ou pode ser depressão. Vamos editar aí para ver como fica. porque uma das características marcantes do relevo africano é que os planaltos estão, de modo geral, próximo à costa e às depressões, como também as planícies, no interior do continente. Próxima questão, questão 2. Complete as frases a seguir utilizando as palavras do quadro. Aí tem um quadrinho aí, eu acredito que você está aí com o livro, acompanhando a correção. Tem um quadrinho escrito as palavras desértico, marítima, pradarias, estepes, mediterrâneo, norte, deserto e sudoeste. Só lembrando a vocês, a gente vai ver algumas coisas aí, em relação à região já, já. A gente tem aí algumas palavras como sudoeste, que pode ser entendido como região, mas pode ser entendido aí como uma direção do vento, que aponta apenas uma direção de onde alguma coisa está localizada. Em relação a desértico, pode ser clima, marítima, pode ser correntes marítimas. Pradaria, estepe, vegetação, deserto, pode ser considerada aí uma classificação de uma região devido ao seu aspecto de vegetação, por ter pouco, por ser rala, ou pode estar deserto, pode ser simplesmente o local, a área onde ocorre o clima árido. Norte também aponta aí para direção ou região, a gente vai depender do contexto. E mediterrâneo, que tem a ver com o mar mediterrâneo, mas também pode ser, está relacionado com o clima, ok? Então vamos lá, letra A. O Rio Nilo, ao longo do seu curso, atravessa extensas áreas de clima, próximo do Rio Nilo, o clima é como? Desértico. Então, clima desértico próximo ao Rio Nilo, ok? Ele é um fenômeno aí que acaba ajudando, no local onde tem pouca umidade, ele acaba favorecendo. b, o Saara, que é o deserto, o maior deserto do mundo que está no continente africano, o Saara está localizado na porção norte do continente, desculpa, do continente africano, e é considerado o maior deserto do mundo, o maior deserto do mundo. Letra C. A presença do deserto na Míbia, na costa sudoeste do continente africano, está relacionada com a existência da corrente pontim-pontim fria de bengala. A gente viu no mapa, na aula anterior, que na parte sul do continente africano, passa duas correntes marítimas, uma pelo lado oeste e outra pelo lado leste. E essas duas correntes, elas são diferentes, tem temperaturas diferentes. De um lado a corrente fria, de outro lado a corrente quente. E eu tinha explicado a vocês que, do lado oeste, ela faz influência ou traz aí umas condições que permite ocorrer o deserto nessa área. E, entre os desertos que a gente tem ali, além do Kalahari, a gente tem o da Namíbia. Então, existe uma corrente fria de bengala, ok? É o que a gente falou na outra aula. Corrente marítima de bengala. E a D, o clima pontim-pontim, atua no litoral norte da África, onde se verifica a presença do mar Mediterrâneo e do Oceano Atlântico. No norte da África, o que vai predominar, o próprio nome do mar já está dizendo que o nome do clima foi dado com essa relação, é o clima Mediterrâneo, ok? Na porção norte do continente africano, vai predominar o clima chamado de Mediterrâneo. E a letra E, e última, na porção norte do continente africano, além da vegetação de deserto, podemos encontrar estepe e pradarias, ok? Estepe e pradarias. Beleza. Agora vamos falar sobre uma coisa também importante, que é sobre o território. Abre aí na página 363. Compartilhar aqui a imagem. Abre aí na página 363. 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 Obrigado. Vamos lá, a imagem está aparecendo aí. Bom, essa imagem é da página 363 e ela está mostrando aí o mapa do continente africano. Como eu falei, a gente vai falar sobre a questão dos territórios e a gente vai estar lendo essa página. Que traz aí as informações que mostram como foi composto, como foi se organizando o território africano. Como foi mexido, como foi colonizado, como foi explorado, como foi dividido pelos colonizadores. Os problemas e os conflitos que foram gerados por causa desse tipo de divisão e por aí vai. A gente está vendo aí um mapa que mostra as porções nas quais ele foi dividido, o continente. Então tem cada porção dessa, cada cor dessa estava dividida para um país. Por exemplo, o laranjinha aqui, esse do centro, é a região que foi colonizada pela Bélgica. Esse amarelo, toda essa porção amarela aqui, foi conquistada pela França, que é uma porção francesa. Todas essas partes que estão em amarelo. Portugal conquistou essa rosinha, portanto Angola e Moçambique. Esse lilás pertencia, eram colônias inglesas, ou seja, a Inglaterra dominou e por aí vai. O que se trata? Deixa eu só falar um pouquinho antes de entrar nesse texto aqui. Porque esse período que está tratando aqui o texto, ele é um período um pouquinho depois do período onde ocorreu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ocorreu no século XVIII e esse período está tratando um acontecimento, essa colonização, no século XIX. Vamos ler um pouquinho, já já eu falo mais. Também não pode estender muito, mas já já a gente conclui. Então, as questões territoriais na África. Sob a liderança do rei Leopoldo II da Bélgica, que pretendia estabelecer uma colônia na porção central da África, as potências industrializadas da Europa realizaram uma série de encontros e negociações que tiveram como marco inicial o Congresso de Berlim, que ocorreu entre 1884 e 1885, na Alemanha. Neles foram definidas as bases para a colonização do continente africano, de acordo com os interesses de cada uma das nações envolvidas. O desenvolvimento das colônias africanas envolveu a subjugação dos povos nativos, muitos dos quais formavam nações numerosas e organizadas. Uma pausa aí. Vocês estão vendo que ocorreu uma reunião. Eles começaram a tentar ver como é que iriam dominar esse território da África. E eles começaram a fazer reuniões. E o que marcou isso aí, isso é bem falado, foi o Congresso de Berlim, entre 1884 e 1885. Nesses encontros, eles decidiram e definiram como é que eles dividiriam a África. Mais à frente, um pouquinho, lá na página que eu vou passar o exercício, tem uma foto que mostra, uma imagem, que mostra eles reunidos e com a África sendo partida, como se cada um pudesse pegar uma fatia e ficasse tudo certo. E, a partir daí, a gente começa a ter um problema, porque eles dividiram, mas não consideraram coisas importantes no território. Como as etnias, como o território a quem pertencia, se dividiu, se misturou e, além de tudo, subjugou a população que era nativa desses territórios. Então, vamos seguir aí com a leitura. Com a justificativa de levar desenvolvimento aos povos africanos, que no contexto da época eram considerados atrasados às nações europeias. Buscavam matéria-prima para explorar e mercados consumidores para seus próprios produtos industrializados. Então, como eu falei, tinha acabado de ocorrer a Revolução Industrial, eles queriam conquistar território, tanto para a questão de matéria-prima como para o mercado do consumidor. Então, eles queriam, de todas as formas, conquistar espaço, ter lugar para explorar e, assim, ter condições melhores para produzir aquilo que eles produziam através das fábricas, através da indústria que tinha acabado de surgir. Vamos seguir a leitura. A divisão da África entre as nações da Europa foi feita sem levar em consideração as fronteiras culturais e territoriais já existentes, desrespeitando tanto a diversidade étnica e religiosa quanto os territórios ligados historicamente a determinados povos. Desse modo, alguns povos tiveram seu território dividido entre outras colônias. Em outros casos, povos rivais passaram a integrar uma mesma colônia. No período que se seguiu a Segunda Guerra Mundial, as nações europeias se encontravam enfraquecidas e a manutenção do colonialismo no continente africano foi sendo minada pelos momentos pró-independência, que despontavam em diversas colônias. Em 1957, o líder ganês Kwame Krumah liderou o movimento que resultou na independência da colônia britânica de Gold Quest, que na ocasião passou a se chamar Gana, marcando o início do processo de descolonização do continente africano. Então, três coisas aqui importantes para ser destacadas. Primeiro que eles pegaram lá o mapa do continente, estando eles na Europa, e dividiram os lugares sem considerar as questões étnicas, as questões dos povos naquele território. E, ao dividir o pedaço e depois tomarem posse, eles acabaram misturando alguns povos na mesma colônia, povos que eram diferentes, e também fizeram com que povos que eram do mesmo grupo se separassem por causa da divisão da colônia. Então, isso gerou muito conflito. Passou o período e, logo após a Segunda Guerra Mundial, começou a surgir os países independentes. Os países começaram a ser liberados desses colonizadores, porque a guerra deixou alguns países enfraquecidos. Porém, ao deixar esses países, se estavam mesclados, principalmente os países que estavam mesclados com relação à sua população e etnia, quem é que ia dominar o país? A quem eles iam entregar? Qual cidadão, qual grupo ou qual cidadão ele ia entregar? Já que tinha povos misturados, eles fizeram, de alguns povos, alguns territórios ali, eles fizeram um só, de mais de um, às vezes dezenas de grupos étnicos. E aí, isso também deu impasse, o que gerou muito conflito e o que a gente chama de guerra civil no continente africano. A última coisa que a gente vai ver aqui é sobre a regionalização. Primeiro a gente viu que deu aquele problema, na Segunda Guerra Mundial houve a necessidade e a possibilidade de os países que eram colonizados, dominados por outros, se tornassem independente. Uma outra coisa que a gente precisa botar aqui e destacar é a regionalização do continente africano. A regionalização do continente africano se dá de duas formas. Aí a gente tem esse mapa, que é uma regionalização, um pouco com maior número de regiões. E a gente tem a regionalização que é cultural, histórica. Vamos ler o texto um pouquinho. Diferentes regionalizações no continente africano. Diferentes critérios podem ser utilizados para regionalizar a África. A regionalização mais usual destaca o aspecto étnico e religioso, como eu falei, ligado à cultura da população e divide o continente entre a África Islâmica e a África Subsaariana. Sendo o limite entre elas definido aproximadamente pelo deserto do Saara. Então, essa regionalização que está apresentada, ela é uma regionalização por característica física, localização, e algumas características um pouco mais minuciosas. Mas, no sentido geral, nesse caso aí, a gente tem cinco regiões. A região do norte, que a gente chama de África do norte. África do oeste. África central, África austral e chifre da África. Chifre da África é essa pontinha aqui, bem conhecida e bem falada. E temos a regionalização que está falando no texto, que tem a ver com etnia e com religião, e, portanto, está ligada a questões culturais. Ela divide o continente nessa porção aqui, onde está o rosa e o amarelo. A porção amarela é a América do norte, ou chamada também América Branca, ou ainda chamada de América Mediterrânea. Mas o mais usual e o melhor para a gente usar, já que o texto está tratando de América África, desculpa, África Subsaariana, a gente vai tratar a parte norte como África Saariana, que também é usado e, para ficar mais claro para a gente e ficar mais fácil, a gente vai usar. Essa porção amarela, por exemplo, seria a África Saariana. E da parte rosa para baixo, que ali mais ou menos é onde passa o deserto do Saara, entre essas duas cores, o amarelo e o rosa, que são as duas porções continentais, essa divisão aí entre regiões. Dali para baixo, tomando todas as outras demais regiões que estão no mapa, elas seriam a África Negra ou a África Subsaariana. Uma África que, como eu falei que ela também é chamada de negra, onde predomina a população negra e onde tem o maior número de pobreza, miséria, algumas doenças que assolam a população. E essa África do Norte, a gente vai usar o termo África Saariana, que está acima do deserto do Saara, e ela é predominantemente de população branca e a sua população tem origem árabe, que vem aí do Oriente Médio. Essas são as principais referências. Essa regionalização em cinco grupos e a regionalização entre África Saariana e África Subsaariana. A atividade que fica para vocês hoje é a atividade da página 367. E na próxima aula, a gente corrige. Ok? Boa aula para você, bom término. E aí 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 E aí